Temos uma nova estrela da semana. Quem venceu a nossa prova da estrela, rápido como um foguete, foi o Ramalho. E hoje é dia de sextar com musiquinha ao vivo, certo? Errado. Só vai ter musicão nesse duelo. Os indicados pra batalha só podem cantar hit, daqueles que o Brasil inteiro ama. E bora de balada que ninguém é de ferro, né gente? Quem garante o show é ele, Kevin O'Chris. Hoje, depois de Renascer.